Valeu, puxa! Não, peraí que eu tô tentando fazer uma coisa cada vez Não, mas você perdeu o peixe! Eu vou perder o peixe! Eu dei peixe de peixe! Fala aí meus amores, e com vocês eu sou o Eton Ui Se bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte Hoje tamo aqui pra fazer pescaria Meu amigo! Hoje, rapaziada É um vídeo aleatório Final de semana, né? Final de semana aqui Não tá fazendo nada Vamos pescar? Vamos pescar? Agora, a gente acabou, tinha literalmente agora O Léo tá preparando as coisinhas Meu pai também E Fê, let's go! Eu falei que tá assinando o cara pra segurar a bolsa Ai gente É o seguinte, vamos fazer um campeonato? Ai meu Deus, como vai ser? Um campeonato de cozinha Quem pega mais peixe Esse vai ser o grande campeonato E quem perder, quem ficar por último Quem pegar menos peixe, paga a conta Vai sobrar com um tchu aí, com tchu Por que eu, pai? Ah, porque eu pego menos, né? Você quer? Não, você vai pegar Mas enfim, Léo, eu topo Topo? Eu topo, eu topo, eu topo Bate, eu topo Então vamos Ai, eu tô com medo, gente Faz tempo que eu não vou pescar Acabei de voltar de viagem Opa! O que? Achou um pouco? Não tá mexendo Já tá mexendo Ai meu Deus Mano, você pegou um peixe agora É muita sorte Mano Mano, é seu Pegou, Léo Ô, tá mexendo É sério? Tá mexendo Toma Não, já Logo de primeira Ah, velho Nem coloquei o meu ainda Mano, juro Vai, Léo Confira no seu potencial, Léo Mano, é agora Sabe o que tem que fazer, Tita? Eu vou pegar a perda dele Porque eu pego o peixe dele Eu vou quebraçar a vara Na sua cabeça Mancada, Léo Tá na linha Ai, gente Parou Ai, rolou, Léo Ah, zaralhou, hein, pai Ah, pai, zaralhou Ó, mãe Vim ali Mãe, vem Que eu vou te ajudar Não, pra mim também, né, filha Tu tá achando? Nossa, é muito bem Fizinho também Mãe, o pai Ele estragou a pesca do Léo Tá com uma raiva Eu tenho uma fama De um pescador prago Ah, tô vendo Não sei Mano, eu pego muito peixe Toda vez Então, tá bom Vamos ver, então, pai Galera, meu já começou aqui E o meu tá mexendo Mãe, segura a câmera Mãe, segura a câmera Será que tá mexendo mesmo? Porque eu pesquei Parece na vida Você nunca pegou peixe? Não Não, eu já peguei um caranguejo Serve? Não 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 tá mexendo nada, Letícia Mãe, o filho chegando Eu tô comendo, ó Ai Você é burro, hein Cadê? Olha o anjo Aqui, o anjo Ai Pescar um viado, serve? Pescar o quê? Ah, mano Você tem que se pegar Não pega nada Cuidado, Letícia Meu Deus do céu Rapaziada, o meu Comeu tudo Parece que só tem peixe pequeno Você comeu? Eu comeu Eu dou um chicote Uma hora Que legal Mano, olha o jeito que a boinha fica, rapaziada Só pra vocês terem uma base, ó Ela fica, tipo, andando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, ó Tá com toque, hein, Léo Tipo, é uns peixinhos pequenininhos Não tá afundando a boia Só tá comendo tudo Olha aí, ó Olha o meu irmão lá também, ó Eu acho que a gente vai ter que mudar de lado Ah, não, isso aqui não atrapalha, não 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 Mas eu vou colocar a minha boia lá embaixo Uhul E você vai colocar aqui do meu lado, né? É É Bom, rapaziadinha, então vamos lá trocar de lugar Nós vamos ter que pegar nosso acampamento Que a gente acabou de fazer aqui Mas aqui não tá dando certo, não Joguei umas três, quatro vezes Aqui tem peixe pequeno, parece? Medi uma febre E só come, não E não dá em nada Chegamos no devido lugar Que esperamos que tenha bastante peixinhos Ô, peixinho não, peixão, né? É, peixinho tinha ali É Ó Primeiro peixe não ser meu, hein Ah, vamos ver, né? Tá vendo? Por que eu tô botando pé? Ah, não, pai Não, pai Ah, pai Para Ai, que chato Deixa eu colocar meu negócio aqui Deixa eu jogar pra você É, joga aí que eu vou colocar minha bolsa aqui Enfim, gente Espero que a gente pegue bastante peixinho Ó, pai Você tem que pegar quantos? Qual a sua meta pra pegar cinco? No mínimo dois Porque eu tô com duas varas Você tá com duas varas? O quê? Não, eu peguei pra mãe Ah, safado E você? Quanto? Ah, se eu pegar um já tá bom já Se eu pegar um cinco já tá bom já Ah, pega E você vê? Também um Se eu pegar outro feliz Ah, não Se eu pegar um cinco já tá ótimo Um cinco Rapaziada, olha o pai Uma não era da mãe? Ah Uma não era da mãe e o pai pescando que manda Você vai pegar a cor? Sua, Tita Sua Não, calma Como que pega? O que que eu pego? Não, eu vou pegar Não, não, não Não, não Sai Sai Vai, segura aqui pra mim Vai, Tita Não, pai, deixa a Letícia Eu nunca peguei um peixe Vamos ver Pro lado, Tita Que lado? Pra qualquer um Pula um peixe aí Pula um peixe, mano Puxa pra cima Não, não era agora Ela só falou pra puxar pra cima na hora que a boia afundar Ah, mãe Você é burra Ele caiu comida ainda Caiu, vai ter que colocar de novo Mano, meu pai pescando uma com a vara de para a perna Ó, pai Você vai ficar tirando e colocando, tirando e colocando Vai pra lá Nossa, o pai tá muito em cima Das duas Coloca pra cá Não, o pai Ele, Ju Toda vez que eu pesco com o pai Ele fica assim, ó Tira Põe Tira Põe Tira Põe Tira Não dá nem Gente, então vamos fazer o seguinte Vamos esperar Vamos esperar até a hora que a gente pegar o primeiro peixe E vamos ver quem vai pegar Realmente, o primeiro O primeiro pra Mano, pra Tomara que dê Duas horas depois Vai, vai, vai Vai Pegou Pega, sai, pai Espera aí Não sai da linha Sai fora, pai Peguei, mano Para Vai Puxa 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 Pai, não é trabalho não É nosso Mano do céu, peguei o peixe, rapaziada Vai, Leo, puxa Mas pera aí que eu tô tentando fazer uma coisa cada vez Não, mas você vai perder o peixe Eu vou perder o peixe Eu dei medo de peixe Nossa Peguei, rapaziada Mano do céu, pera aí que eu já mordo Mano, o carro vai chegar frio Rapaziada, peguei o primeiro peixe Agora é a vez da Tita Tita, na hora que afundar você puxa, tá? Mano, eu tive que pegar outra vara Porque o pai embolou tudo, aquela outra lá Que, pai? Mano, pescar com o pai é É muita alegria Alegria aqui, muita alegria Eu vou pegar o peixe Nossa semana com a minha família que tá sendo incrível, gente Tô morrendo de alegria Será que puxo? Agora! Você viu que afundou? Você viu que afundou? Ih, por que você não puxou? Eu puxei, não tá vendo que eu puxei? Puxou aqui, você puxou aqui Nossa, é na hora Para de ser verda Ó, na hora que você jogou Agora ele foi lá no meu Foi no meu, foi no meu Vai, ó Segura essa linha que tá aí em cima Tá vendo? Esticado, ó Mais pra cima, vara Mais pra cima, vara Cima, cima Aí, aí, deixa eu ir ao menos Pode abaixar um pouquinho só Aí Porque na hora que você puxar Você vai puxar na hora que afundar, entendeu? As instruções do mestre Mais uma tentativa, Alexício Gente, tem uma mulher aqui do nosso lado Ela tá pegando muito Pegando todos Ela joga, ela pega Mano, todos os peixes que tá Mano, ela joga Olha o tanto de... Não, agora eu vi o segredo Olha lá, olha lá Qual o segredo dela? Não tem tanto de massa desse jeito Mano, não é possível Eu vou jogar ali do ladinho dela Eu vou jogar do lado Você vai lá do lado dela? Não, voando ali Igual o pai faz Olha o que eu vou fazer, ó Olha que eu pego o peixe Você é pregada Olha que eu pego o peixe aqui Cadê de um pau? Ah, velho, tô indignada Eu juro por tudo Viu como você ia pegar peixe? Aham Só que deu ruim Nossa, mas ela é muito pesada Eu não tinha conta não Eu ia ficar bujando Aí escapou Chorou Você tava pegando o barão, filha? Eu tava mesmo, mãe É um faranguejo Continua desse jeito que você vai pegar outro E se você pegar o mesmo peixe Sabe o que vai acontecer? Ele vai tá... Não, ele vai tá com o anzol na boca Ela tá com o anzol pendurado Aí você vai saber que é o mesmo peixe Não, para, para Ah, mas eu vou fazer o meu cabelo Deixa eu te ajudar Ó, peguei Mentira Ah, pegou o Léo O Léo pegou Ai, meu Deus do céu Tá acabando Tá acabando as massinhas já Ó, quando acabar a massinha vamos pra casa Tô me irritando, velho Você arruma uma... Não é uma boa pescadora Tio, você vai te seguir Tio, você vai ver Eu já peguei muito peixe Você vai pegar um peixe hoje? Coloquei mais Pera-se que tá Bem mais Mas bem grandão Aí quando ele pode colocar a boca Chega o do bozaninho toda hora Aí ele precisa fazer um pequenininho Ai, Letícia, agora tá indo Vai, Alex Não, mentira que você fez isso Era o peixe da Letícia Ah, mentira, pai Tem umas coxinhas Não, mentira Não, mentira Seu pai, ele atrasa tudo Vai, Felipe, puxa, Felipe Puxa, Felipe, puxa Vai, Felipe, vai, Felipe Boa, Felipe, boa Boa, Felipe Era o peixe da Letícia Calma, assim vai estourar A vara, puxa pela linha Traz pra perto Puxa pela linha Aê, piquinho Aê O meu não paga a conta É meu peixe É meu peixe É meu peixe Esse é o peixe que ele tá na minha vara Aaaa 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 Feixão Ó, pai, esse peixe, ó Afundou Afundou A boia Aí, tipo Você fez assim, ó É, eu passei com ele Tipo, tem que Tipo, pisgar, sabe Tipo Não precisa puxar forte É só Olha a cara da Letícia Aaaa Filho da puta Ó, esses são peixes Vai lá, tira seu peixe Esse peixe era seu, Tita Eu sincero, eu Tem um anzal na boca? Tem Nossa, tem mesmo Tem? Tem um anzal na Letícia do passado Mentira Aaaa Para, Léo Para, Léo Tadinha da Tita Ela tem esse peixe Para de pular Vou te dar uma fala Ai, tadinha Tadinha Daqui a pouco não vai comer É, vai comer mesmo? Você sabe tirar? Ficou lá dentro, ó Olha o tanto que engoliu Nossa, ele engoliu muito Está lá dentro Está lá Está lá, agora vem Pronto, querido Cheirou? Agora pega aí Pega assim, ó Pega ele, Letícia Ele vai pular em você Será que eu vou passar agora, então? Você anda bem nojo Tenho nojo Pega ali na respiração Pega na respiração? Não, ele está bom aí, ó Pega aqui na cabecinha Na calda Na calda? É, eu falei errado Pega na respiração É porque os peixes Vá na respiração É porque os peixes vão passar Eu não perdi, não perdi Aí você só é tipo espanta Oi, Felipe Não dá Por que não? Eu não sei Você quer que esse sino? Você tem nojo? Não, não tem nojo Mas vai pegar, vai Pegou o peixe Tem que fazer serviço completo Ah, eu tá Eu chuto pra ele Pega, coloca o dedo aqui dentro Vai, aqui dentro Aqui, ó Vai, coloca lá dentro Ali, ó Olha onde você está pegando Aqui, dentro desse buraco Aqui, ó Está vendo o buraco ali? Tem dois buracos Vai, coloca aí o dedo Aqui, lá dentro Aqui, dentro desse buraco Vai Se não, você vai pegar peixe Pega lá Fecha o olho e fecha o dedo Você vai morrer, gente? Olha tudo aí Você roubou na minha mão, moleque Bora Vai, você vai aprender a pegar peixe Olha, perdeu a minha mão Tá com o doido assim, ó Agora a gente vai dar Olha Vai fazer seu amor Nossa, ele é sangrível por dentro É, cadê o buraco? Ele é sangrível por dentro Ele não tem buraco Meu Deus Meu Vou ter que lavar a mão Porque você não pega o buraco É vermelho por dentro Olha, ele pede na sua bolinha Agora eu vou pegar, hein Como é que é? Ele é vermelho por dentro Ele é vermelho por dentro? Ele nega o peixe por fora Dois mil anos depois Vira, vira Vai, vai, vai Aí, vai, consegue Não dá a ponta da barra Ajuda ele Daí, vela, ajuda ele Não, se ele não roubar Não vai estar ganhando Não vai jogar mais coisa, Léo Vai, pai, puxa Traz pra cá, pai O pai puxou de lado Meu Deus Vai, pai, cara Nossa, falta eu, né Vou pegar um peixe Vai, cara Não escapou não Vai, pai Opa Opa Vem comigo Vem comigo Vem com nós Vem com nós Ajuda aí Tem que ser quebrada Mano, só eu que não consegui pegar um peixe Isso tá de sacanagem Olha que bocão Olha, vai cair Tá bem pela pelinha Vou colocar pra cá Gente, só eu que não consegui pegar um peixe É isso mesmo que eu tô ouvindo? O tamanho do peixe Gordo demais Bom, hein É, Léo, você tem que pegar mais um peixe Pra ficar dois peixes Eu vou por um filetinho Mas enfim, gente Agora eu vou tentar pegar um peixe Porque assim Eu não quero ser Eu não quero pegar nada Eu não quero, eu quero pegar um Quero pegar um, pelo menos Porque realmente Eu nunca peguei um peixe na minha vida Então Eu tenho que tentar pegar uma vez na vida, né? Eu quero tentar hoje Grava pegando mais um Pega, Léo Léo pegou Caramba, mano Esse é grande, hein? Caramba Esse era meu também Você não pegou nenhum Vou pegar um também, ó Calma Vai, tira, tira, tira Meu Deus, solta o meu Dá o meu peixe Quer segurar um pouquinho, Tito? Você quer que você pegou? Não Você quer segurar só por favor do seu, né? Aham E é mais interessante, sabe? Aham Tá, vai Traz pra cá, Léo Vai Vai Vai, confio, vai Confio Esse era meu peixe, tá? Não Seu peixe Juro pra você Vamos ver se tá com o meu Ih, tá, não Não tá Era o meu peixe, sim Ó Caramba Caramba, e o Léo é pescador, hein? Então eu falei Peguei Porque na hora que a boinha começou a andar Já tá dentro dele, já Aí é só puxar e fisgar Juro pra vocês Eu tô ficando meio chateada já Ó, então, Léo Eu tô em primeiro lugar O pai tem que pegar mais um O filho tem que pegar mais um E, Léo Se conseguir pegar mais um Você já ganha Eu acho que já ganhou No caso, né? É, já pegou dois Ele vai pagar a conta É Quem pegar mais paga Eu vou parar de pegar O Felipe pegou mais um Mentira 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 Eu fiquei com o olho gordo mesmo Filipe, desculpa, Felipe Mas vai logo pra Ele não sair Coitado Eu juro que eu fiquei com o olho gordo mesmo Ó, o peixe do Léo Era muito Realmente Tava com o olho grande Eu vou pegar ele de novo Aqui que ele vai voltar Ah, então vai, pai Vamos ver Enfim, gente Eu não peguei nenhum Até agora A gente aqui faz A gente chegou aqui duas horas Já é quatro horas E eu não peguei nenhum Até agora Gente, meu pai pegou outro peixe Aí, vai, pai Puxa, 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 puxa Puxa, puxa Vai, pai Eu tô com dois Ah, meu Deus Eu tô com dois Eu tô com dois, vai Nossa, mano Vai, pai Nossa, deve ser grandinho Vixe, mano Vamos lá Olha, olha, olha Caramba, pai Puxa Não, eu dei devagarzinho Aí Nossa, mano Caramba, gente É grande, hein É aquele lado Onde está marrom Tá com os olhos Esse peixe é meu também Vai segurando a vara Que estranho É que eu tô puxando Mais perto de mim agora Olha só o que você faz Vou explicar Coloca essa ponta no chão E puxa na parte de cima Ah Puxa, puxa Puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Olha que grande Esse aqui pegou pelos lábios Enfim, gente Só eu que não peguei nenhum peixe O pessoal acabou de chegar ali Ele pegou primeiro que eu E eu tô aqui faz Primeiro que você não Depois não Ah, depois Ah, eu tô cansada Enfim, galera Já passou bastante tempo Agora a gente tá comendo Tomando uma coquinha E eu não consegui pegar Nenhum peixe Só ele fez Pegou quantos peixes? Fala pra nós Um e meio Um e meio Porque eu tava com olho gordo E o Léo pegou dois, não foi? Pegou dois O pai? Dois também? Gente, eu não peguei nenhum, cara Já que você perdeu Ah Vai lá pagar pra nós Eu não Mãe, sabe que você não participou Vai lá pagar pra nós Eu também Você não participou Você nem quis participar Você Porque eu Porque você perdeu Ah, não tem dinheiro pra tudo isso Nós quatro apostou isso A mãe não participou Ela não Não, a mãe A mãe não quis participar Você tem Realmente O que você pagava, mãe? Vai lá, gente Você pagava Para de falar Por quê? É, porque você perdeu Ah, então vamos Então, dá sua carteira aí Não vou pagar Vai, é você Mãe, deixa eu Dar sua carteira aí Que eu Eu também não trouxe Ó, não trouxe, hein? Não passo pix Não consigo passar pix Vai logo Então, o que você passa? Ah, enfim, gente Vamos lá, então A gente tá indo embora agora Realmente, eu não consegui pegar nada Nada, nada Nunca consegui pegar um peixe na minha vida Eu só peguei um siri na minha vida E assim, gente A conta Cadê a conta aqui, gente? Não, a conta vai fechar Ah, tá Entendi Entendi, gente É, galera Partiu embora agora Levando os peixinhos Ai É quantos aqui, será? Eu não lembro Foi o 2 Foi o 4 Não, eu acho que tem 5 aqui Eu acho que tem 5 Na minha cálcula de matemática Na minha cabeça tem 5 Ai, gente Vamos subir aqui Pra pagar essa conta aqui E eu tô muito ferrada Porque eu perdi Mas Só uma vez Jogando pra cá Tá pagando agora Foi-se Ah, se flascou Já era, rapaz Tá pagando Pega o papelzinho lá Termina seu vídeo aí, vai Guarda Aí, ó Você ganha brinde Você ganhou 2 pirulitos Eu queria um pirulito Eu queria um pirulito Mas, enfim, gente Vou deixando esse vídeo por aqui Pra muitos terem gostado Na próxima vez que eu venho aqui Eu vou pegar um peixe Não sei o que for Eu vou pegar um peixe Mas é isso, gente Deixa o like E é isso Valeu Falou O bom que Qual que é a parte boa? A parte boa Eu ganhei o pirulito A parte boa Eu perdi tudo E aí E aí